Olá pessoal, tudo bem? Eu estou na capital, em Porto Velho, é a capital aqui de Rondônia. Eu vou entrar aqui no Atacadista, a sair, para eu fazer algumas comprinhas. E vou mostrar os preços aqui do nosso estado aí para vocês e deixa nos comentários se os valores estão iguais, se estão parecidos, se estão mais ou menos aí da cidade de vocês. Aqui o preço do queijo. Moçarela está R$ 4,76, R$ 4,40, R$ 4,56, R$ 4,42. Depende da marca, né? Eu gosto deste aqui. R$ 62,00 o quilo. Este aqui também, muito bom. Este está R$ 31,73,90. Este aqui, R$ 73,90. Aquilo, este aqui, queijo Minas, está R$ 66,90. São os preços dos queijos. Coraçãozinho, R$ 10,98. Linguiça e suína, R$ 82,00. Esta manteiga aqui, tourinho, R$ 12,99. Linguiça, R$ 85,90. A calabresa, R$ 74,95. Mas vai variando de preços. Esta aqui está R$ 49,00. A calabresa. Este aqui, suíno, de arquete, está R$ 9,49. O pacotinho. O salaminho, está R$ 78,90. Este aqui, é o quilo. Este aqui, fica por R$ 26,00. Salaminho. Este aqui, é a exceção que eu gosto. O bente condensado. Está R$ 8,99. Este aqui, está R$ 6,49. E este aqui, também, está R$ 6,49. Aí, vem este aqui, fica por R$ 5,99, a unidade. E tem o mais em conta, que é o R$ 3,98. Que é a mistura. Este dos chás. Chá verde, está R$ 3,39. Leão, está R$ 2,79. Este, o erva doce. Eu gosto muito de erva doce. R$ 5,29. E o chamato, está R$ 7,99. Aqui, são as ervas. Mate, barão. Quem gosta de um chimarrão. Os vinagres. Vamos ver agora. O vinagre de álcool, está R$ 2,95. Vamos ver o de maçã. Olha o de arroz. Está R$ 7,49. O vinagre de arroz. Vocês vão conferindo aí, na cidade de vocês. Este aqui, vinagre de fruta. Maçã. Ele está R$ 17,99. R$ 19,99 no varejo. Então, mostrando um pouco para vocês. Olha o sal. O sal lebre. R$ 2,85 e R$ 2,19. Porque varia, né? De cidade em cidade. De local para local. Varia os preços. A famosa cesta básica. R$ 112,90. Em todos os alimentos. Custa R$ 19,78. Tem esse aqui de R$ 30,00. O arroz branco de ponto. Esse R$ 22,00. R$ 23,00. R$ 27,00. Aí vai variando, né? Sabonho em pó. R$ 2,999. O brilhante está R$ 26,00. Varia. Aqui são os amaciantes. Varia também R$ 10,99. Este aqui está R$ 4,99. É o amaciante. R$ 9,45. R$ 21,50. Deu esse ser ovo. Tem isso de R$ 20,00. De R$ 11,90. Depende, né? Do que você vai levar. Aqui é que boa. Algumas pessoas chamam de água sanitária. Mas eu falo que boa. R$ 11,90. Aqui são cheirinhos para casa. R$ 8,99. R$ 8,90. R$ 8,95. Vai comparando os valores aí. Deixa aí nos comentários. Esse é o amaciante aqui. R$ 7,95. Aqui é a linha Beige. Olha que interessante. O que é o difusor de aromas. Olha que delícia. Jelicrim, sementes nativa, bambu fresh. Olha o pantene. R$ 29,99. R$ 21,24. Creme dental. R$ 3,79. R$ 8,85. R$ 3,79. R$ 4,59. Varia de preços, né? Acho que tá R$ 8,49. R$ 3,79. Olha os valores. Alvejante R$ 12,99. R$ 12,90. Lápis R$ 8,19. Olha que lápis lindo. Esse aqui. Amei. Gostei. Coração. R$ 7,99. A borracha. E os chinelos. Eu comprei dois desse aqui pra mim, lilás. R$ 12,90. Peguei dois. Olha que cor linda. Esse aqui. R$ 12,90. Que bonito. Os cadernos. Espero que vocês vão aí embaixo, nos comentários, vai comparando preços. R$ 39,00 a vassoura, R$ 23,00. R$ 12,50. As escovinhas, R$ 5,99. R$ 3,99. Socorro. Eu tenho minhas caixas ali. São os papéis, toalha. Desembalagem pra hambúrguer. Quantidade.